E seria esse o meu primeiro Maqui Fala? Bom, eu vou aproveitar esse momento que eu tô me arrumando pra minha formatura. Eu vou me formar na Le Cordon Bleu, né? Depois de alguns meses aí de curso intensos. Foram sete meses de gastronomia brasileira, que eu estudei esse ano, com uma turma incrível, que a gente se amou, se odiou em vários momentos, mas a gente, óbvio, terminou se amando. E hoje chegou o dia da formatura. E é um dia especial pra mim, porque eu nunca achei que eu iria me formar. E enquanto eu não maquio, eu queria conversar um pouquinho só com vocês sobre essa ideia de a gente não ser capaz das coisas. E já aviso que eu não sou boa de maquiagem, não, e nem vou fazer muita coisa, porque tá calor, tá? E minhas maquiagens são todas podes, ó. Tudo podes. Porque eu sou cozinheira, né? Não sou maquiadora. Por onde que eu começo essa história? Acho que no começo, não é mesmo? Quando eu era mais nova, eu achava que eu era burra, tá? Porque eu não era boa estudando na escola tradicional. Então eu achava que eu não conseguia aprender a estudar, né? Então que eu não era capaz de aprender igual as outras pessoas aprendiam. E hoje, com 37 anos, eu entendo que as pessoas aprendem de formas diferentes. E que muitas vezes o método que a gente conhece como estudo, ele não ajuda todas as pessoas, né? Eu tenho uma certa dislexia numérica, é diagnosticado, então não são fontes da minha cabeça, nem a água azul não dóia. Mas eu descobri isso com o tempo. E eu lembro que na época da escola, eu era muito boa em pesquisa, em fazer trabalho. E era nisso que eu, inclusive, ganhava notas boas pra eu conseguir passar de ano. Então eu nunca, depois que eu terminei o ensino médio, eu nunca fiz uma faculdade. Eu fui trabalhar com outras coisas, eu fui ser designer. E tudo que eu aprendi na vida, eu aprendi sozinha. Então, por que será que eu achava que eu não tinha capacidade de aprender, né? Porque eu aprendia, mas eu aprendia do meu jeito, do meu ritmo. Então, ano passado, um amigo muito querido veio aqui pra São Paulo. E a gente conversou por cinco horas num parque. Sobre a vida, sobre o futuro, sobre as coisas que a gente tava esperando. Sobre os projetos dele. E o quanto ele falava, tão apaixonado pelos projetos dele, me fez perceber o quanto eu não estava apaixonada pelos meus próprios projetos e por mim mesma. E eu já queria voltar a estudar. E acontece que eu não sabia como voltar a estudar. Porque exatamente, eu achava que eu não tinha capacidade pra isso. Até que a gente conversando, eu falei pra ele desse desejo de estudar gastronomia e fazer a Le Corre d'Omblê. Bom, ele foi a primeira pessoa que eu contei isso. E ele foi a pessoa fundamental. Porque foi ele que me falou, e por que você não vai? E aí eu falei pra ele, ah, porque eu acho que eu sou burra. Eu não vou aprender. E aí ele me mandou parar de ser doida. E o jeito que ele falava, confiando tanto em mim, me fez confiar em mim. E eu fui e me matriculei. Raspei minha poupança, tá? Mas eu me matriculei na escola que eu queria, fazer o curso que eu queria. E hoje eu tô aqui, me maquiando, pra me formar. Então, ao longo desse processo do curso, eu fui descobrindo o quanto eu era esperta. Porque um curso na Le Corre d'Omblê, ele não tem nivelamento de turma. Então, a gente vai ter pessoas super experientes na mesma turma que pessoas não experientes. Que nunca pegaram numa faca. E isso é um pouco complicado. As aulas são bem dinâmicas. Então, você tem que pegar as coisas no ar. E eu sou ótima pegando as coisas no ar. Eu sou ótima pegando as coisas só de olhar. Então, esse curso, pra mim, caiu como uma luva o método, né? Porque, exatamente, o professor fazia e eu só assistia e eu conseguia reproduzir. E guardar as informações na minha cabeça, o que era muito importante. Durante esse curso, a gente teve algumas provas. E provas sempre foram o meu medo. Eu tive prova escrita e tive prova prática. Todas as provas, eu achava que eu ia ser reprovada. Porque eu achava que eu não ia conseguir. Eu não era capaz. Todas as provas, eu passei. A última prova, ela foi muito especial pra mim. Porque é a prova prática. Todo mundo, a gente treinou. O que a gente ia fazer na prova. Era a entrada e 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 a entrada. E nos treinos, a gente demorava seis horas pra produzir esse prato. Todos os treinos. E eu sentei, minha bunda na cadeira. Fiz uma planilha, um plano de ataque. Pra eu entender o que eu ia fazer. Entender qual que ia ser a minha metodologia, o que eu ia fazer na cozinha. E eu consegui terminar a minha prova em três horas. Eu sempre terminei as provas antes da hora de entregar as provas. Isso era um problema. Mas eu era tão rápida e eu pegava as coisas tão fácil que eu mesma criava meu método. E às vezes até as receitas que o chefe passava, eu dava um jeito de fazer mais fácil do meu jeito. Igual eu ensino pra vocês aqui no Receitas. Ai, eu passo uma quesia junto com o dedo. Um pouquinho e um pouquinho com o piso. E aí, eu fiquei muito feliz. E eu lembro que nesse dia da prova final, eu tava apavorada. Eu tava muito apavorada. E esse meu amigo me mandou mensagem. Eu falei pra ele que ia ser a prova. E ele falou que eu era capaz. Que eu ia conseguir. Que eu era foda. E eu fui foda. Sabe? Então foi muito legal. Foi muito bom. E isso só me fez perceber, estudar na Le Corre de André, na maior escola de gastronomia do mundo. O quanto eu era capaz. E o quanto eu precisava acreditar em mim. E isso mudou muita coisa na minha vida desde então. Eu comecei a realmente acreditar mais em mim, na minha capacidade. Eu comecei a bater nas portas das empresas que eu queria trabalhar. Eu tirei do papel o meu projeto de workshop. E eu tô escrevendo o meu segundo livro. Esse postiço aqui. O meu segundo livro. Com receitas que eu criei. Então voltar a estudar não foi só sobre ter um diploma. Pra mim foi sobre confiar mais em mim. E aí tem uma coisa que eu fiz. Que eu quero mostrar pra vocês. Eu comprei essa caixinha aqui na Shein. Que é um capelo. Olha que coisa mais fofa. E aí aqui dentro eu fiz o meu famoso brownie. Óbvio. E aí aqui tem um bilhetinho. Que é Thank You For Kindness. Que é Obrigada Pelo Cuidado e Pelo Carinho. Que é uma forma de agradecer. Essas pessoas que trabalharam nos bastidores. E fazem aquela escola acontecer. Porque sem elas é impossível a gente conseguir cozinhar. Eu diria que temos a minha roupinha de formatura. Eu vou de calça preta. Vou de sandalinha. Pra ficar mais alta pras fotos. Né. E aí eu botei aqui uma blusinha. Porque a gente tem que botar a dolma por cima. Então depois eu tiro. Né. Eu não sei se a gente vai almoçar. O que a gente vai fazer. Espero que a gente comemore de alguma forma com a turma. A make ficou. Assim. E esse cabelinho. E eu acho que eu tô belíssima. Vou só botar uns acessórios. Mas acho que estou belíssima. Então bora comigo. Acompanhar essa saga da formatura. E sim. Já chorei gente. Mas aí. Deixa quieto. Ô gente. Tinha que tirar uma foto aqui. Como que você tá se sentindo? Ai eu tô. Eu chorei. Eu chorei. Eu chorei. Eu tava lembrando que tipo. Que eu não sou daqui né. Não sei onde que eu tô apaixonado. Mas eu não vou falar. Eu não sou daqui. E eu tô sozinha aqui. E meus pais tão em Belém. No Pará. Que eu sou de lá. E assim. É muito triste né. Não ter gente aqui comigo. Mas assim. Eu tô muito feliz. Não. Vem pra cá. Vem pra cá. Minhas crianças. Não. Porque enfim. Minhas filhas. Põe o apoio né. Da Gi também. Da Gi. Das duas Gis. Então. Eu nunca me senti sozinha aqui né. Gente. Eu amo vocês. Tá. Eu gostei. Foi tudo. Foi tudo. Foi tudo. Essa é a minha mãe do curso. Eu tô gravando um vlog. Oiê. Como você tá se sentindo? Emocionada. Eu tô chorando. Gente. Obrigada hein Fabi. Eu te agradeço. Se não fosse a Gi. Eu não estaria aqui não gente. Ah não. A gente se apoiou. Foi incrível. Foi mesmo. Foi demais. Sucesso. Represente a gastronomia brasileira. Defenda o mesmo. Tá. Com o brilho. Morar. Muito sucesso gente. Muito feliz. Tirar o chapéu pra mim. Isso significa o que? Respeito. Amor. Carinho. Dedicação. Então. Eu tiro o chapéu pra vocês. Obrigado. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Passinho, passinho, passinho atende na aula. Calma, calma. Vamos lá, gente. Ok, então vamos aqui. Vamos para esse celular aqui, pelo menos. Tá. Aí, valendo. Quem não tem? Sim, quem não tem? Todo mundo falando, sim, chefe? Sim, chefe! É uma bomba. É coentro, chefe! É coentro! Coentro. Quanto mais coentro, melhor. Muito obrigado, gente. Então é isso, gente. Essa foi a minha formatura na Le Cordon Bleu. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu filmei o que eu pude filmar, porque, na verdade, é uma cerimônia muito privada. A gente não pode nem levar convidados. Mas é isso, se você estava curioso como é uma formatura da Le Cordon Bleu, agora você já sabe. Então, não esquece de deixar aquele seu like, comentar, porque isso é muito importante para acordar o algoritmo aqui do YouTube e ajudar o nosso canal a continuar existindo. Então, um beijo, um queijo e até mais!